Olá, todos esperam que estejam bem. O tópico da aula de hoje são relações diferenciais parciais e de Maxwell, um subtópico das relações e propriedades termodinâmicas. Nós vamos ver relações diferenciais parciais e também relações básicas e de Maxwell. A base matemática é a seguinte, seja uma função z de x e y, com x e y contínuos e diferenciáveis, então a diferencial total de z, dz, é dada por essa expressão aqui, parcial z, parcial x, vezes o dx, mais parcial z, parcial y, vezes o dy. Então se nós formos imaginar aqui eixos de x e y, a partir de um par x e y qualquer, arbitrário, a função tem um valor determinado. A diferencial total vai contabilizar a mudança na função a partir do deslocamento diferencial arbitrário, com valores dx e dy arbitrários. Então o primeiro termo refere-se ao que a função varia em razão da mudança em x, e o segundo termo, o que ela varia em razão de y. Então, quando você tem um termo de derivada parcial como esse, ela é efetuada mantendo as demais variáveis constantes. Então tem uma notação que... deixa eu apagar aqui... tem uma notação que deixa isso explícito, que, inclusive, já foi vista quando a gente definiu o CPI-CV, por exemplo. Então essa notação, ela coloca a variável que fica constante como subscrito dessa diferencial parcial. Então, esse y aqui como subscrito indica que a variável y é mantida constante ao se efetuar parcial z, parcial x. Em termo de dinâmica, em que as variáveis x, y, z são funções de estado, ou seja, são propriedades, a importância de ter essa variável de forma explícita aqui, vai no sentido de indicar em que tipo de processo que é avaliado essa derivada parcial aqui. Então, por exemplo, esse segundo termo, o coeficiente de dy, é uma derivada de z em relação a y, no processo a x constante. Então essa é a relevância para a termodinâmica dessa notação que explicita, essa condição que pode ser vista como matemática. Ainda, essa diferencial total de z, ela pode ser escrita como um coeficiente n, dx, mais um outro coeficiente n, uma outra propriedade, n, vezes dy. Então, comparando com a equação anterior, isso aqui seria m, e esse termo aqui seria n. Então, transportando isso aqui para lá, resulta nisso aqui, em que n é parcial z, parcial x, a y constante, porque ele é o coeficiente do dx, e n é parcial z, parcial y, a x constante, porque ele é o coeficiente da diferencial dz, o coeficiente de dy. Nós sabemos também, em razão da continuidade de x, y, e da função z, de x, y, que as derivadas segundas cruzadas são iguais. Então, você tem que, parcial 2z, parcial x, parcial y, está nessa ordem, x, y, é igual a parcial 2z, parcial y, parcial x. E isso equivale, se nós usarmos essa notação de m e n, a essa relação aqui. Então, nós conseguimos relacionar m com n dessa forma. Parcial m, parcial y, a x constante, igual a parcial n, parcial x, a y constante. A importância de fórmulas desse tipo é que ela consegue equacionar um termo a x constante com um outro termo a y constante. E realmente é essa que vai ser a base para as relações de Maxwell, que nós vamos ver na sequência. Então, exercício alguns problemas, eles exigem, por ora, alguns processos dedutivos de relações entre as propriedades. Então, nós vamos falar agora das ferramentas que estão à nossa disposição para conseguir avançar nas deduções. Então, eu identifiquei três ferramentas aqui, eu listei. Vão sendo a expansão contração, a reciprocidade e a regra cíclica. Então, vamos falar aí de cada uma delas. A expansão contração, depende se você está caminhando nesse sentido, se você tem esse termo e vai transformar nesse produto, ou se você tem um produto e vai contrair em um termo só. Então, isso que vai dar ou a expansão ou a contração. Então, parcial x, parcial y, a z constante. Você pode pegar uma terceira variável e substituir aqui por esse quadrado, e escrever uma expressão dessa aqui. Então, você consegue propor, você consegue fabricar termos livremente, substituindo o quadrado por aquilo que for relevante. Então, essa é a expansão contração. Então, por exemplo, se você tem um termo aqui que te é estranho, mas você consegue pensar num termo ou assim, ou assim, ou ambos, que seja familiar, então essa ferramenta vai ser útil. Além disso, a reciprocidade tem a ver com a inversão da derivada. Então, parcial x em relação a y, a z constante, vai ser o inverso do parcial y em relação a x, a z constante. Então, essa também é bastante utilizada. Muitas vezes você tem a diferencial aqui na ordem inversa, então você usa esse artifício aqui em processos dedutivos. Note que essas duas ferramentas aqui, de expansão contração e reciprocidade, todas elas são homogêneas em relação à variável que fica constante. Melhor deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais distinto o que é a notação e o que é o slide. Então, aqui é sempre z constante, aqui é z constante e z constante. A próxima ferramenta que eu vou listar aqui, ela vai permitir a troca dessa propriedade que permanece constante. Isso que a gente vê no próximo slide, então, que é a regra cíclica. Então, ela é bastante importante porque dentro dessas três regras elencadas aqui, ela é a única que troca a base, ou que mexe com bases diferentes. Então, como que é a regra cíclica? Aqui você tem parcial x, parcial y, z constante. Aí o próximo termo é como se fosse uma rotação dos índices. Então, o y passa para cima, o z passa lá para dentro e o x cai para fora. Então, eles rotacionam uma posição. Então, fica parcial y, parcial z, a x constante. E o último termo, o terceiro e último termo, também é uma rotação parecida. O z vem para cima, o y vai para cá e o x vai lá para dentro. Parcial z, x, y. E o resultado do produto desse é menos 1. Então, fica aí de tarefa, dedução. No livro o texto tem, passo a passo, essas deduções aqui. Então, essa é a caixa de ferramenta para as deduções em termos de relação de propriedades termodinâmicas. Expansão contração, reciprocidade, regra cíclica e, anteriormente, como foi falado, as derivadas segundas cruzadas, que vão ser úteis e vão acabar sendo mostradas em breve em termos das relações de Maxwell. Para fechar um quadro completo de propriedades e relações, nós apresentamos aqui uma nova, uma não, perdão, duas novas propriedades. Então, esse A, a energia específica de Helmholtz, ela é definida como sendo, então, A igual para definição, A, U menos TS. Assim como a gente tinha, por exemplo, a entalpia, como sendo definida, como sendo U, mais, perdão, aqui, PV. Eu estava fazendo com mouse, então fica um pouco ruim a letra, né? Assim como nós tínhamos propriedades definidas com uma composição de outras propriedades, o mesmo acontece com essas duas aqui. Então, a propriedade A, a energia específica de Helmholtz, é U menos TS e G, a energia específica de Gibbs, definida como H menos TS. Então, as duas são parecidas, né, no sentido de ter um termo menos TS em ambas, mas a energia específica de Helmholtz, A, parte da energia interna, ao passo que a energia de Gibbs, parte de G, né, parte, perdão, de H. Então, ela pode ser escrita, né, que G é igual, então, U mais PV, expandindo, né, a entalpia, menos TS. É só, simplesmente, expandir a entalpia aqui nesse termo. Então, a apresentação, né, a definição dessas duas propriedades vai permitir que nós tenhamos um quadro completo das equações de Gibbs. As equações que, na termodinâmica teórica, né, elas são chamadas também de equações TDS, elas são apresentadas assim a primeira vez, né, primeira equação TDS e a segunda equação TDS. Na verdade, elas são as duas primeiras de uma série de quatro, né, que vão ser completadas agora, né, com Helmholtz e Gibbs. Então, aqui está o quadro completo, né, então, isso aqui já foi visto anteriormente, né, quando se estuda, normalmente quando se estuda entropia, né, e essas equações são instrumentais para deduzir a variação de entropia em diferentes substâncias, né, em gases ideais ou substâncias incompressíveis, por exemplo, né. Mas aqui o quadro completo, né, e até coloquei aqui, equações de Gibbs, né, que é o termo certo dessas quatro equações aqui, né. Então, são as diferenciais de U, H, de A, Helmholtz e G, de Gibbs. Tá, então, após simplificações, né, você trabalha as diferenciais de DA e DG, porque é feita de forma matemática mesmo, né, como eu dou as simplificações de termos, né, e elas acabam dando esse resultado aqui, tá. Então, note, aqui tem um quadrão interessante, tá, dessas equações. Veja, que antes nós tínhamos trabalhado com, eu ia escrever, mas percebi que está aqui, ó, DZ como sendo um MDX mais um NDY, tá, com M sendo esse coeficiente, parcial Z, parcial X, a Y constante, porque M é o coeficiente de DX, da diferencial exata de Z, de XY, né, e M, né, esse outro coeficiente de N aqui, é essa derivada parcial. Então, se nós compararmos, né, essas quatro equações aqui com essa equação genérica aqui, Z, M, X, Y, nós vemos que todas essas quatro, na verdade, estão nesse formato aqui, né. Só que agora, em vez de coeficientes genéricos ou vagos, né, nós temos aqui propriedades conhecidas. Então, por exemplo, aqui em DU, né, nós temos a temperatura como sendo o coeficiente do termo DS, né. Então, isso necessariamente faz com que a temperatura, né, D, seja, vamos ver o que que ela equivale aqui. Ela vai ser diferencial parcial da energia interna, né, que está fazendo papel de Z aqui, né, da energia interna, em função, aqui como você tem MDX, então X aqui equivale a DS. Então, perdoa de novo a letra com I, né, com o mouse. Parcial U, parcial S, a Y constante. E Y aqui é diferencial do outro termo, então o diferencial do outro termo aqui é V, então a V constante. Então, veja bem que, dessa inspeção que nós podemos fazer aqui, nós já podemos escrever relações, duas relações para a temperatura, duas relações para a entropia e duas relações para P e V, dessa forma aqui. Então, simplesmente identificando T como sendo esse coeficiente de uma diferencial exata, portanto, ele necessariamente tem que ser parcial U, parcial S, a Y constante. Então, o próximo slide, ele vai trazer um quadro completo dessas definições aqui, e veja que isso aqui já são relações entre temperatura, energia interna e entropia e volume constante. Uma coisa que cabe ressaltar aqui, é que não foi feita nenhuma hipótese em relação à fase da substância. Nós não estamos particularizando isso para nenhum tipo específico, ou para sólidos, ou para líquidos, realmente não foi feita nenhuma hipótese nesse sentido. Então, o que acontece é que essas relações aqui, elas são válidas em geral, isso que é importante delas. A única hipótese que nós estamos fazendo aqui é que é uma substância pura. Mas onde que está essa hipótese? Ela foi feita lá atrás, quando dissemos que Z é uma função de duas variáveis, ou seja, o Z é completamente determinado a partir de duas variáveis. E, na termodinâmica, se essas duas variáveis forem propriedades intensivas e independentes, nós temos aqui o postulado de estado de uma substância pura, que diz que o estado de uma substância é completamente determinado por duas variáveis intensivas e independentes. Então, essa é a única hipótese que foi feita, e ela estava não muito aparente aqui, e agora eu explicitei ela. Então, isso aqui é válido em geral para substâncias puras, não importa a fase. São válidas para sólidos, líquidos, vapores, substâncias supercríticas, enfim. Então, o próximo slide traz o quadro completo, lembrando que nós temos duas relações para a temperatura, duas para a entropia, duas para a temperatura, duas para a entropia, e duas para a pressão e volume. Então, a partir da equação de Du, nós podemos escrever tanto uma relação para T e uma para P, que são os coeficientes, de H para T e V, e assim por diante. Então, essas são bem fáceis de deduzir, inclusive, talvez seja mais fácil aprender a deduzi-las do que decorá-las, porque realmente é por inspeção. Novamente, o pensamento é, se isso é uma diferencial exata, portanto, esse coeficiente aqui, ele tem que ser parcial A, parcial T, a V constante. E esse coeficiente aqui, eu tinha que incluir o menos também, né? E esse coeficiente aqui, ele tem que ser parcial A, parcial V, a T constante. Então, como aparecem aqui, por exemplo. Tá, então continuamos. Então, agora, usando as derivadas segundas cruzadas, né, daqui que a ad vem, né, deixa eu só voltar alguns slides aqui para aludir o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando dessa propriedade aqui. Aplicar isso para todas essas equações, para as quatro equações de Gibbs, nós chegamos, então, nas quatro relações de Maxwell. Então, você tem parcial T, parcial V, a S constante, é igual a menos parcial P, parcial S, a V constante. Isso é válido, em geral, não apenas para um tipo de substância, por exemplo, gás ideal, né, um modelo de substância, mas para substâncias puras, em geral, em qualquer fase, inclusive para a sólida. Então, normalmente os livros, eles trazem o quadro, né, das quatro relações de Maxwell, o que está escrito aqui em amarelo, né. Eu decidi, no slide, acrescentar, né, de onde que está vindo, né, essas relações, né. Então, aqui, os dois termos dessa igualdade são, na verdade, parcial 2U, parcial S e parcial V, né, derivada cruzada, né, segunda. Então, a partir da energia interna, entalpia, Helmholtz e Gibbs, né, essas quatro relações de Maxwell, elas podem ser deduzidas. Elas são bastante valiosas, essas relações de Maxwell, no sentido de que elas sempre correlacionam quantidades obtidas com propriedades diferentes, né, obtidas constantes. Então, desse lado, né, nesse termo aqui, você tem um termo avaliado no processo isentrópico, e nesse outro lado aqui, você tem um termo avaliado no processo isocórico, né. Aqui, o processo isentrópico, aqui, o processo a pressão constante, né, e assim por diante. O processo a temperatura constante, o processo a volume constante, e aqui, o processo a temperatura constante, o processo a pressão constante. Veja, ele não está igualando o processo, ele está igualando, por exemplo, a derivada parcial da entropia em relação ao volume específico, a temperatura constante é igual à avaliação da pressão com a temperatura da mesma substância, né, no processo a volume constante. Então, as relações de Maxwell tem esse valor, porque elas mudam, né, se você tem uma dedução, mudam o quê? Mudam a propriedade constante. Se você tem parte de um termo, assim, e precisa fabricar, né, um termo de entropia constante, então, imediatamente, essa relação de Maxwell já vai ser útil, né, porque ela faz exatamente isso. Então, esse aqui eu já acabei comentando antes, né, então, ela se baseia no postulado de estado, né, para substâncias puras, nenhuma hipótese foi feita em relação à fase, né, a natureza da substância, então, elas são várias em geral para substâncias puras. Então, aqui está o valor, né, dessas relações que foram apresentadas aqui nesses slides. Então, tópicos de leitura desses assuntos, então, do livro-texto nós temos as seções 12.1 e 12.2, né, e ainda eu coloquei um handout, né, disponibilizei no Moodle, né, no handout aqui são as seções 2 a 3, né. Então, é isso. Então, tópicos de leitura dos assuntos,